Eu sou o Rafael, técnico da equipe Deuses do Olimpo. Nós somos Emerson e Eder, somos técnico da Aurora Boreal. Vocês irão conhecer o verdadeiro poder dos Deuses. Nós vamos vencer! Vocês são patéticos. Espero que vocês nos dêem um pouco de divertimento. Não estou procurando divertimento. Procuro somente a vitória. Hum, interessante, mas afinal vocês irão perder. Você acha que pode vencer um Deus? Daqui vocês não passam. Você não pode contra o poder. Eu perdi um Deus. Eu irei vestidos. Eu perdi. Ele é como o vento Sai um da frente Segure isto Isso é tudo que tenho Mão diabólica É só isso que vocês têm? Patético Eu posso andar com os não irão me alcançar Queime como o sol Grande fogo Eu irei defender este gol Mão diabólica Já sentiu o arrepio de um vento celestial? Forte como nunca Corrente a jato Pelo meu time não perder Mão diabólica As técnicas são um lixo Mão diabólica 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 Mão diabólica